Eu e meu cinegrafista aqui, Romualdo, já saímos lá da estrutura do boxe, porque hoje o treino vai ser bem diferente e num lugar muito especial aqui em Caxias. E depois de alguns quilômetros, enfim, chegamos ao destino final. Por aqui, todo o material foi trazido do próprio boxe, que já está realizando a sua segunda edição. É um treino que a gente está saindo de dentro do boxe para fazer um treino totalmente diferente do que acontece dentro de um boxe de cross. Então, fora do boxe, o que acontece? As pessoas que não conhecem vão ter conhecimento da modalidade e assim procurar fazer e também conhecer a modalidade que é bem distante da nossa realidade de Caxias. Os benefícios da prática desse esporte são inúmeros. Os benefícios do crossfit, eles começam a partir da questão da pessoa trabalhar as habilidades físicas dela, como a destreza, como a questão da força, principalmente. E também a parte socioafetiva também. E os resultados são satisfatórios. Além da questão da resistência, disposição, você percebe uma série de melhorias na saúde de maneira geral. É a parte mais interessante do crossfit. É você estar se exercitando, fazendo algo que vai contribuir para a sua saúde. Eu me sinto muito bem fazendo esse crossfit, uma atividade ótima. Para mim mesma, que tenho problema de pressão, nem preciso mais nem tomar remédio. Ah, então quer dizer que você largou o remédio por conta da... Foi um exercício físico que ajudou muito. Vai continuar? Com certeza. E além dos movimentos variados e da alta intensidade, o crossfit ajuda na melhora da saúde física e também na saúde mental. E nada melhor do que a união desse esporte em um lugar como esse, tão importante para Caxias, que é o Complexo Turístico da Veneza. Os profissionais de educação física deixam bem claro que qualquer pessoa pode iniciar a praticar esse esporte. Não tem limitação, tá? Não tem limitação de idade. Todo mundo pode começar, da criança ao idoso. Pode ser qualquer modalidade esportiva que seja, você vai ter o risco de lesões. O que vai ser determinante é você ter uma orientação de um profissional ideal, adequada, para poder lhe orientar na hora da execução. E eu que não sou boba nem nada, aproveitei para trocar de roupa e aproveitar o treino.